Música O meu nome é Amarildo Sori de Godói Eu vim fazer a minha biometria Eu, Marcilana e Alciveira Eu fiz a biometria Eu, Ziga e Sia Saldes Eu fiz a minha biometria Música 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 Quantos Ricardo, Zamanas, Roberta e Luiz Ainda não fizeram o título de eleitor com biometria O município de Santo Antônio da Platina Está passando pela revisão do eleitorado com biometria E faltam poucos dias para o prazo final Não deixa pra última hora Venham fora o eleitoral do município Vamos atender no dia 11 de junho Das 9 da manhã às 5 da tarde E também no dia 13 e 15 de junho Das 9 da manhã às 6 da tarde De você, queremos um autógrafo Uma foto e um like Vem você também dar um like pra gente, vem Vem fazer a sua biometria Estamos chegando nos últimos dias Aguardamos você, eleitor Aqui no Fórum Eleitoral de Santo Antônio da Platina